Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui péssimas notícias pra gente do Playstation, tanto PS4 quanto PS5. Recentemente vem acontecendo muitas coisinhas boas aí pra gente, jogos, muita coisa nova chegando e dentre isso também nem tudo é flores, também tem as partes ruins também que vale ressaltar e trazer pra vocês, pra vocês ficarem sabendo, afinal o canal de notícia, de informação, eu sempre tô avisando de tudo aqui pra vocês. Então eu vou passar todas as notícias aqui que são péssimas pra gente do Playstation, coisas aí que vai estar nos atrapalhando, já está inclusive, principalmente pra algum público específico aí que tá fazendo isso. Eu vou explicar tudo pra vocês, então vamos ficar até o final pra saber de tudo. Antes de começar galera, clica aqui embaixo no gostei, se ajuda demais o canal, se inscreve aqui se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa no sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no Youtube, não manda os vídeos novos pra vocês. Esses dias o Youtube tá muito bugado, não tá entregando os vídeos pra ninguém, não tá mandando vídeo pra ninguém, então é muito importante vocês clicar no gostei e até compartilhar se puder, porque eles vão estar ajudando demais, demais, demais mesmo, o Youtube tá complicado esses dias. Mas enfim, vamos pras notícias aqui. Pois bem galera, começando aqui com a primeira. Olha só isso. Olha isso que a Sony tá fazendo meus amigos, chegou a um ponto dela bloquear e o cara que comprou perdeu o dinheiro do cartão Gift Card. Eu vou explicar a história pra vocês, porque tem gente que às vezes tá voado e não tá entendendo nada. Pois bem, todo mundo sabe que vai chegar a nova Plus agora em junho, né? E agora a nova Plus vai contar com níveis, que vai ser o plano Essencial, que a Plus temos hoje, vai ter o plano Extra, né, que é digamos o médio, o Premium, que vai contar com o VStream de jogos de PS3, só que não vai estar disponível pro Brasil, por conta da segunda a Sony Infraestrutura do Brasil, não vai ter o Premium pro Brasileiro, pra contas brasileiras. E o Deluxe, que já vai ter pro Brasil, inclusive é o mais parrudo, que vai atender a um catálogo gigantesco de jogos. Beleza, certo? Todo mundo deve estar sabendo, diz, já tá cansado de saber. Enfim, quando a Sony divulgou que quem tem a PS Now, que a PS Now hoje existe, mas ela vai passar a ser... A PS Now não vai existir mais, a PS Now vai ser a nova Plus. A Nova vai basicamente ser a Plus agora, vai vincular e vai ser só a Plus, só que vai estar pro mundo inteiro, nessa questão de níveis, né? Então vai ser basicamente, essa nova Plus vai ser a Now, e a Now não vai existir mais. Só que a Sony divulgou que quem atualmente tem a PS Now, e quando lançar a nova Plus, vai ser atualizado o seu plano Now para o Plus Premium, que vai contar com um catálogo com um pouco bom de jogos, inclusive os jogos streaming de PS3. Ao a Sony divulgar isso, o que o pessoal começou a fazer? Começou a acumular, comprar um monte de PS Now de um ano. E acumulando, teve gente que acumulou até 2022, 2030, cara. Comprando PS Now para acumular para quando lançar a nova Plus, atualizar para a Plus Premium. A PS Now atualizar para a Plus Premium, né? Porque a Plus Premium não está disponível para o Brasil, mas a gente mesmo, não só o Brasil, mas eu estou falando no nosso caso aqui, nós brasileiros que tem a PS Now, tem de outras contas, de outras regiões. Então, tipo, vai dar certo a Premium, que tem os jogos até de streaming de PS3. Então o pessoal começou a acumular, porque a Plus, a PS Now, galera, ela é mais barata que a nova Plus. A PS Now, acho que ela é, se eu não me engano, um ano, 60 dólares, né? E a nova Plus Premium, 120 dólares. Então a galera começou a pensar, pô, metade do preço, então eu vou ficar comprando um monte de Now para acumular quando sair a Plus, atualizar para 2025, 2030, o tanto que eu tiver, e eu ter gastado a metade do valor. O pessoal usou a esperteza mesmo, muita gente fez isso. Só que a Sony que ela fez, ela foi lá e tirou da PlayStation Store a assinatura da Now de 12 meses. Só tem de um mês agora, porque em junho vai lançar e muita gente está fazendo isso. E agora o pessoal começou a pensar, pô, tem os cartões pré-pagos, vamos comprar os cartões pré-pagos de código de 1 ano da Now e vamos resgatar e acumular para quando sair a Plus, mesmo esquema. Só que aí, o que a Sony fez, agora ela está bloqueando. E agora chegou um ponto, galera, que isso, ela está bloqueando, quem comprou, está se lascando, porque está perdendo o dinheiro que pagou. Porque a Sony está bloqueando esse resgate. Está bloqueando. Simplesmente isso, ó. Nos últimos dias, diversos internautas reportaram não estarem conseguindo resgatar os códigos de seus cartões pré-pagos na PSN, da PS Now. Agora o suporte da Sony confirmou ter desabilitado a função para evitar que os usuários aumentem muito a duração de suas assinaturas. Em e-mail, a companhia via Push Square explicou o seguinte, Verifiquei o voucher e sua conta, posso concluir que há uma função temporariamente desativada para assinaturas Now. Não permito o estanque de nenhuma das inscrições já ativas. A mensagem garante se tratar de algo temporário. Enfim, já deu para entender o porquê, né? Deu para entender o porquê. O foda disso aí, mano, é que quem está comprando os gift cards, está se lascando, cara. Está se lascando. Porque comprou e não está conseguindo resgatar. Mesmo que tu comprou para acumular, para atualizar para a Plus. Não interessa. Mesmo fazendo isso de esperteza, está perdendo. Porque não vai ter como resgatar. E aí? Gastou, rodou. E ainda falando dessa nova Plus aí, porque as notícias são mais aqui passadas diretamente para isso, porque eu acho que todo mundo tem Plus, todo mundo vai atualizar isso aí. Quando essa nova Plus vai ter. O que foi divulgado? Mais ou menos 50 a 60 jogos que vão sair da PS Now. Dando a entender que não vai chegar na nova Plus. Ou seja, vai ter um catálogo gigantesco de jogos, mas milhares de jogos também não vai estar disponíveis. Isso por conta de contratos entre Sony e as produtoras desses jogos. Passando para vocês alguns jogos que provavelmente não vai ter nessa PS Plus, nessa nova. Olha só os que não vai ter. Vou falar os destaques. São muitos, mas vou falar os destaques. NBA 2K18 não vai ter. The Final Station não vai ter. Não vai ter também Sonic Mania, Sonic Forces, Team Sonic Race, Virtual Fighter V, Valkyria Chronicles Remastered, Metal Gear Solid e Synchronous Zero, Metal Gear Solid The Phantom Pie não vai ter também. MX vs ATV Supercross não vai ter também. WWE 2K19 também não vai ter nessa nova Plus. Esse é um dos jogos que estão saindo aí, que já não vai entrar. Esse Sonic, todos os Sonic não vai ter, né? Yakuza também, os Yakuza não vai ter também, pelo que eu estou vendo aqui. Então, esses jogos que eu citei são os principais. Ah, Castlevania também, Lords of Shadow não vai ter. Bomberman Ultra também não. Então, esses jogos aí não vai estar na nova Plus. E acaba sendo um pouco paia para quem vai entrar nos novos níveis. E vai querer esses jogos e, infelizmente, não vai estar no serviço. Por conta de contrato entre Sony e a produtora. E outra notícia ruim também, galera. Péssima notícia também para a gente aí do PS4 e PS5. Porque é se tratando também da nova Plus. Que é o seguinte. Emulação de PS3, que eu estava falando agora sobre o PS3. É só o plano Premium, que não vai estar no Brasil. Já começa por aí. Não vai estar no Brasil. O plano Premium, que vai ter os jogos de PS3 no streaming. Por conta de infraestrutura, como eu já falei. E agora foi comentado sobre a emulação. A possível emulação no futuro de jogos de PS3. Dentro da nova Playstation. Da nova Playstation Plus, né. Que é, no caso, emulação. Não via streaming onde os jogos rodam na nuvem. Emulação. Igual o PS1 e tal. Jogar sem esse negócio de internet. Você poder baixar o jogo e utilizar ele normal de forma emulada. E foi dito o seguinte, galera. Gareth Fredley. Engenheiro que faz parte do time. Ainda não sabe se isso será a responsabilidade da equipe. Ele falou recentemente. Engenheiro de construção no Senior. Relatou que a Sony havia criado um time de preservação. Para manter o legado da marca para as próximas gerações. Aparentemente, a emulação do PS3 pode não ser um dos papéis dessa equipe. Enquanto ele celebrou o novo emprego em publicação ao Twitter. Alguns fãs especularam que a gigante japonesa, no caso a Sony. Faria algum progresso na emulação dos jogos do PS3 no futuro. Como sugerido por Jeff Grubb anteriormente. Jeff Grubb falou que isso no futuro. A emulação dos jogos do PS3 poderia acontecer. E na rede social, esse Fredley. O engenheiro deixou claro que ainda não sabe se o time está envolvido nessa parte. E provavelmente por enquanto não. Ou seja, não tem nada por parte da equipe da Sony. Que eles estão querendo colocar emulação de PS3. Para o PS4 e PS5 no futuro. Por enquanto não está nos planos da Sony. Isso acaba sendo uma coisa ruim. Porque quem quiser jogar PS3 nessa nova Plus aí. Vai ficar refém ao plano Premium. A gente do Brasil criando conta de outra região. Porque não vai estar disponível para o Brasil. Para jogar via stream. Vai muito da internet também. Que via stream eu sei que é meio chato também. E a melhor forma que é por emulação. Não está nos planos da Sony no momento cara. Infelizmente. Então essas são as notícias selecionadas por vocês. Que são péssimas para a gente do Playstation. Mas também tem muita coisa boa também. Que vocês acharam sobre isso aí. Comenta aqui embaixo. O vídeo foi esse galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta e até o próximo vídeo. Valeu a todos e falou.